O turismo internacional no Brasil bateu um novo recorde no ano passado. Mais de 5 milhões e meio de estrangeiros visitaram o nosso país. Um aumento de 4,5% em relação a 2011. O resultado superou em 20% a média mundial. Os números foram apresentados nesta terça-feira, durante a primeira edição de uma das principais feiras de turismo do mundo. Ela acontece em São Paulo e vai até o dia 25. A feira destaca a importância cada vez maior da América Latina no mercado global de turismo. A primeira edição do evento possui mais de mil estandes que trazem novidades e tendências, além de troca de conhecimento e experiências no setor. O diretor de projetos da empresa organizadora da feira destaca que a América Latina é uma região-chave quando se fala em turismo hoje no mundo. O aumento do fluxo de turistas deve melhorar a infraestrutura, a comunicação e estimular os negócios e a abertura dos mercados. O Brasil é o único país da região que está na lista das 10 nações que são consideradas como principais destinos turísticos do mundo. Já ocupa o sétimo lugar. E a ideia é que os grandes eventos que se aproximam atraiam ainda mais visitantes para o país. Eu tenho reiteradamente, como um cruzado, afirmado que o legado dos grandes eventos que vamos sediar é que significa o maior desafio do Ministério do Turismo. A literatura internacional referente aos países que sediaram grandes eventos esportivos mostra que o retorno dos investimentos feitos, esse retorno não se dá a curto prazo. Ele se dá a médio e a longo prazo. E aí que o papel do Ministério do Turismo é fundamental. Na abertura da feira, o ministro destacou ainda que o número de turistas estrangeiros que visitaram o Brasil em 2012 aumentou 4,5% em relação ao ano anterior, chegando a mais de 5 milhões e 600 mil pessoas. E o faturamento das operadoras de turismo cresceu 8,4% em relação a 2011. Cinco cidades são responsáveis por 75% dos estrangeiros que visitam o país. São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, Florianópolis e Salvador. O turismo de negócios e eventos é o que apresenta uma das maiores perspectivas de crescimento para o setor. Os números mostram esse crescimento. Só no ano passado, o Brasil sediou 350 eventos internacionais, um salto de 15% em relação a 2011. A lista de municípios que receberam esses encontros aumentou de 48 para 57. Somos o primeiro país da América Latina em turismo de negócios. É um destino que tem crescido cada vez mais. Estamos chegando a 6 milhões de turistas. Queremos crescer na Copa do Mundo a 7 milhões. Esperamos receber 600 mil turistas estrangeiros e 3 milhões de turistas nacionais circulando nas 12 cidades-sedes. E o mais importante disso é o Brasil liderar o segmento de negócios. Os países da América do Sul foram os que mais contribuíram para o resultado. Foram quase 3 milhões de visitantes, 7,4% a mais que em 2011. Os argentinos foram os que mais visitaram o nosso país. A China passou a integrar o grupo dos 20 maiores países que trazem turistas para o Brasil. De 2011 para 2012, o crescimento registrado foi de 18%, seguido pela Rússia, que aumentou 12,5% o número de turistas no Brasil.